Olá tudo bem bem-vindos ao nosso canal né canal DeFi tokens e criptomoedas desse mundo maravilhoso de criptomoedas descentralizada hoje estamos aqui com o título né do nosso vídeo de hoje como trancar a liquidez para você que tem um token para você que tem um projeto para você que tá lançando e às vezes você quer saber ou aprender como se trava como se tranca uma liquidez né e o cliente também o investidor às vezes também tem essa curiosidade porque ele não entende o que que é liquidez trancada né quando a gente fala de um projeto até a liquidez trancada a pessoa geralmente o investidor quem não conhece acha que a liquidez vai estar trancada até a até 2024 até 2025 né ele não vai poder sacar o dinheiro dele não é pelo contrário isso serve para dar mais garantia ao investidor quando se tranca a liquidez é para que o dono o seu ou a equipe os desenvolvedores do projeto não consiga ir lá na Pancake Swap e fazer essa retirada né Digamos que tem um projeto aí que tem 50 mil dólares lá em 50 mil dólares lá então o dono se não tiver trancada a liquidez ele consegue entrar lá e extrair essa liquidez de uma vez só é por isso que surgem os os scan né os golpe então a pessoa não tranca a liquidez inaugurou o projeto todo mundo comprou quando bater lá no topo o dono vai lá e retira toda a liquidez e pronto acabou com o projeto então isso que geralmente acontece tá é e então esse vídeo serve para quem tem essa curiosidade e também para quem criou um projeto e precisa trancar liquidez né até então é a poucos tempos atrás eu vim aqui nesse desse site tá que é um ótimo site só que ele é muito caro legal ele tá se tornando muito caro e tá ficando inviável quer ver vamos lá aqui ó deixe lock né de bloqueio é lock aqui o toque no caso travar ali um toque na carteira ou então trancar o LP que é a carteira que é a o contrato de liquidez da criptomoeda do toque tá aqui é criado geralmente todo mundo cria lá você tá pela Pancake Swap quando você cria você vincula lá por exemplo a iniciei um projeto agora meu toque é um centavo então associa um centavo coloco lá o valor e coloca uma liquidez a vou colocar dois mil dólares de liquidez porque tem que ter dinheiro para o pessoal começar a movimentar comprar vender trocar tem que ter um volume de dinheiro se não tiver nada feito não consegue é movimentar o mercado mercado dessa criptomoeda então vamos lá tá aqui ó tô quem né bloqueio de toque em LP e você vem aqui ó e como é que você faz vou pesquisar aqui qualquer moeda aqui ó R hoje eu já sei que tem aqui tem aqui tem a criptomoeda tem aqui o contrato Ah tá mas aí como é que faz você vem aqui em holders claro que existe outros métodos tudo que a gente faz aqui geralmente existe outros meios de se fazer cada um faz de um jeito eu conheço vários mas aqui eu tô colocando o que eu acho bem prático ó Pancake V2 né quer dizer a versão 2 da Pancake Swap PR Doge versus BUSD é o dólar né então clicou aqui pronto aqui eu já tenho contrato né a carteira intermediadora da Pancake Swap e criou ali o o o contrato de LP essa carteira aqui tá então aqui dá para você ver toda a transição você tem BR DOGE e você tem BUSD essa daqui é o contrato de LP você vem aqui cola esse contrato aqui e colou pronto apareceu aqui aqui você vem coloca uma data a é vou liberar quando aqui tem muita gente que eu já vi se enganar e não muda essa data vem aqui já coloca aqui a 100% bloqueado e a prova quando ele aprova assim é o seu toque vai ser desbloqueado hoje vai ser bloqueado hoje desbloqueado hoje mesmo já vi muitas empresas errarem desse jeito mas o correto é que a vou eu vou bloquear por quanto tempo a um mês então vem aqui ó a um mês tal hoje é dia deixa eu ver aqui o dia 22 segunda-feira né hoje às 5 horas e 12 minutos da tarde de segunda-feira Ok então eu vim aqui ó o dia 22 coloquei aqui um mês posso colocar a data que eu quiser o valor que eu vou pagar o mesmo tá como aqui uma simulação correto para você dar mais garantia ali para o seu investidor você colocar aqui pelo menos um ano você vem aqui rola aqui bota aqui um ano entendeu então aqui você coloca o link da imagem que você tenha do seu toque tá só para ficar imagensinha ali e aqui você colocou sem 100% você colocar aqui não vai travar tudo ou seja aqui ó 79 por cento de todo o volume de dinheiro que tiver que tiver na liquidez ele não vai poder sacar mas os outros 21 vai poder então o correto é botar aqui 100 por cento porque se você colocar aqui vai aparecer aqui no Poconho aqui ó onde fica designada aqui a liquidez é vai dizer que o contrato não tá trancado fica aqui uma faixa vermelha ou seja aí você é a mesma coisa que você não bloquear seu seu a liquidez do seu contrato então correto é bota aqui 100% você vem aqui a prova e muita gente que não faz esse tipo de vídeo porque tem que pagar uma taxa é aqui eu tô fazendo mesmo pagando a taxa porque é pequenininha aqui ó 18 18 centavos de dólar então como a pessoa não quer gastar né aqui é um investimento né eu tô pagando aqui para fazer o vídeo para demonstrar vocês ok aqui ó confirmar aqui é somente aprovação aprovei tá lembrando que eu tenho que estar na minha própria carteira tá vinculado aqui aqui eu não tô na minha carteira tá mas essa essa simulação é que eu consigo fazer eu tô na minha carteira mas não é a carteira do token da brdoge põe ok ó primeiro aprovei agora vou submeter eu vou adicionar vou de fato travar só que tá muito caro aqui ó tá vendo aqui ó eu nem tem saldo o dinheiro que eu tinha aqui é só de teste né então eu vou pagar eu vou dar 0,1 isso daqui o contrato esse valor aqui vai lá para bloco em da bar nesse margem é cobrar aqui pela meta mas que eu sou a carteira descentralizada só que eu vou pagar aqui esse daqui é o valor que eu vou pagar o 043 se bnb se um bnb tá aqui ó vou até atualizar aqui a página acompanhando em tempo real atual hoje ó dia 22 de novembro de 2021 tá 557 dólares ou seja 0,43 bnb vai dar em uma média é 220 vai dar a média de 220 dólar 210 220 tentando fazer a conta aqui de cabeça aqui tá processando a pena ainda é então é muito dinheiro então não vale a pena entendeu assim dependendo do projeto não vale a pena o dono ele tem que trancar de qualquer maneira porque senão projeto dele não vai para frente e vamos lá aqui e como tá aqui ó criando o o lock e aqui ainda tá esperando minha resposta eu vou rejeitar aqui tá rejeitei pronto eu não vou aprovar agora vocês vão ver que aqui esse site aqui é bem mais barato tá eu apanhei até achar isso daqui porque tem outros sites que tranca liquidez só que geralmente é mais caro e eu depois de pesquisar bastante encontrei esse daqui para quem quer trancar ali a liquidez do seu token cliquei cliquei aqui vem aqui ó bnb continuar bnb smart chain conectar minha carteira metamask conectei ok e agora vou dar continuidade aqui ó já que tô conectado ó aqui tá perguntando quer trancar liquidez ou eu quero trancar a carteira né onde tá autor que não quero trancar liquidez continuar e aqui eu venho e colo aqui aquele contrato lá ó e eu ver aqui se esse número mesmo é 035 isso aí é isso daqui mesmo selecionar eu selecionei agora vou pagar outra taxa aqui primeiro eu aprovo para depois eu bloquear ó o zero tá falando aqui que eu não tenho saldo deixa eu ver aqui ó e aqui já tá querendo me cobrar taxa logo direto para mim aprovar eu já tenho que ter esses 0,8 mas de qualquer maneira que é mais barato então primeiro aqui na aprovação iria me cobrar aqui é iria me cobrar os 18 centavos ali aí depois na hora deu deu realmente de fato fazer ia me cobrar aqui o 0,8 tá 89 bnb vamos ver quanto que custa isso daqui ó bnb eu vou clicar aqui ó é tá abrindo aqui o site onde eu vou ver quanto que tá valendo 0,8 tá valendo 50 dólar tá vendo aqui 50 dólar e 12 centavos atualmente né mas aquela taxinha lá que eu vou pagar de 18 centavos de dólar para aprovação Ok então vai sair muito mais barato do que lá na na deixe sale onde tá cobrando aqui ó lá tá cobrando assim ó vamos vir aqui ó e tentar submeter aqui de novo vamos pegar aqui o valor certinho 043 tá vendo vou pegar esse valor aqui ó copiei vou colocar aqui ó vocês ver quanto que dá ó 245 dólar e vai gastar aqui ó e vai gastar aqui ó 50 dólar 245 por 50 dólar e vai gastar aqui ó e vai gastar 50 dólar 245 por 50 dólar né já economiza aqui quase 200 dólar mil reais mais de mil reais né pessoal então é isso daí o vídeo de hoje era só para alertar sobre isso tá como trancar liquidez porque quem é dono de projeto que tá colocando projeto precisa trancar liquidez para dar mais para dar segurança a todos os investidores e os investidores por outro lado às vezes tem curiosidade de saber como que é esse processo e tem outros e não tem conhecimento quando vê lá escrito tô é liquidez bloqueada ele acha que ele não vai poder comprar agora um tô que vender agora não tem nada a ver com isso tá ele vai poder comprar agora e vender agora se o contrato do token liberar assim ok mas isso daí é um outro detalhe que a gente traz em outro vídeo outro assunto outro argumento outro debate ok pessoal a gente melhorou aqui a performance tá do do computador do áudio da webcam e agora dá para a gente fazer live tá então vai ter live aqui a partir de amanhã ok já peça aí a sua ajuda a colaboração deixa o like se inscreve no canal marco sininho né e comente aqui embaixo né comente aqui embaixo eu vou te dando a sua sugestão de um próximo vídeo qual o próximo vídeo que a gente poderia fazer para te ajudar ok e que a gente pode fazer por você hoje ok muito obrigado aí e até o próximo vídeo aí que é amanhã e aí e aí e aí e aí e aí